Segura Manel, segura Epa, um golpe na peste! O qual é, acaba? Tá com o meio de perda? Deixa o pau! Pera, pega a torcida desses capa-fechos! Deixa o pau! Rapaz, mas eu cuso de buraco! Eles são tão perdidos também, aí! Aperdeu, aperdeu. Essa, irmão, que não vai dar aí a toa. Aperdeu, a perda. Aperdeu, a perda. Bora, a perda. Bora, a perda. Aperdeu, a perda. Fogo, abanel. Fogo. Vixe. Vixe. Esse aí tomou piaga agora e passou a outra vez. Vixe. Dá, perda, perda. Aí, dá效. Vixe. Calma, no chão. Cadê o Citarra? Você disse que não acentou de buracos? Ah, que azote buraco é não acentou bom, hein? É só... É mais OK. É mais mais, mais. Esse pau aí tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. como é que é? ou de velho é bom baixa, baixa baixa a saco você pensa na nossa palavra se não está não tem não tem torcida que dá esse jeito pra justiça pra não rima um pouquinho rima um pouquinho salve aqui os velhos salve aqui vai para ele vai para ele vai para ele epa ali não vai aqui não to metendo a mão ali viu é o senhor, o outro pode meter a mão Marcelo, tira a mãozinha daí não pode é possível que os cavalos tem que ajudar os dois não podem pegar não os dois são mais duros rapaz 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 E esse jeito assim só se faltava de milho. rapaz, ai só tem oração pesada mesmo vai na boca e eu mais no entro gente, agora pensamento positivo vamos fazer uma oração menina, vem cá menina, fala aqui gente, é o seguinte 6 minutos e 57 segundos as mulheres que mais demorou